Durante 44 anos, Servilho de Oliveira foi o único boxeador brasileiro dono de uma medalha olímpica. Depois de se aposentar, ele incentivou os atletas que conquistaram novas medalhas na Olimpíada de Londres e hoje aposta em revelações surgidas na própria família. Aos 65 anos, o ex-boxeador Servilho de Oliveira ainda exibe a agilidade de um campeão. Servilho entrou para a história do esporte nacional ao se tornar o primeiro boxeador brasileiro a conquistar uma medalha olímpica, há 45 anos na cidade do México. A minha medalha em 1968 foi a 14ª medalha de um brasileiro. Três anos depois da medalha de bronze, Servilho teve um problema na vista e foi obrigado a encerrar a carreira. Mas a tradição nos rings permaneceu na família. O filho Ivan não se tornou pugilista, mas foi treinador de Valdemir Pereira, o sertão, campeão mundial em 2006. E há um ano, ele treina os filhos João Vitor e Luiz Gabriel. Se meu filho quiser ser um advogado, o máximo que eu vou poder fazer para ajudá-lo é correr atrás de uma grana e bancar os estudos dele. Mas se ele quiser ser um campeão mundial de boxe, eu vou poder ajudar ele de manhã até de noite todos os dias. Para o pai, Luiz Gabriel tem o estilo valente do avô campeão. Tem gente que fala que eu não ando para trás, eu só ando para frente, aí eu entro, bato, sai, se faço vai e vem. É uma honra, né? É uma das inspirações de eu praticar esse esporte. Esta é a medalha que Servilho conquistou nos Jogos Olímpicos da cidade do México. Agora, a esperança é de que os netos dele se tornem medalhistas num futuro não muito distante. E se eles continuarem com esse afinco, eu acho que sem dúvida nenhuma, eles terão grandes possibilidades de serem medalhistas.